Tá prontinho, é? Estou. Que brincadeira é essa? Essa brincadeira eu não gosto, não. Não gosta, não. É a mesma brincadeira que você fez com o tal. Que brincadeira é isso? Eu vi a camisalinha que você comprou pra ela. Ah, era pra mim, era pra mim. Era pra mim, era pra mim, é. E o bilhetinho ao amor que vem em qualquer hora. Eu não sabia, né? Eu não sabia que ia em qualquer hora. Ah, eu não sabia. A gente tá casado em 10 anos. Nossa mão não vem em qualquer hora, pessoal. Eu vi vocês dois na casa dela. Tava gostoso? Tava. Eu vi que ela tirou sua roupa. Ai, meu! E como dizia o jornal popular, ela cortou mal pela raiz. Abre! Abre! Valkyra! Oxente! Oxente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você arrumou, né? Tá bonitinha! Tá bonitinha! Se enfeitou! Mas não é que você tava esperando, não é mesmo? Não era que eu tava esperando, não. Quer dizer, eu tava te esperando, claro. Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Cadê o Andinho? Tá aqui, ó! Aqui o Anderson! Meu Deus! Aqui o Andinho! Oxe, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora que você fale Deus! Aqui como é miudinho, meu filha! Ai, meu Deus! Você pensou que era maior, não pensou? Mas é miudinho, ele sempre foi miudinho. Ai, meu Deus! Era isso que você queria? Era isso que você queria? Era isso que você queria? Cachorra! Manaíra! Não! Shhh, ichi! Jonaína! Feliz aominglação! Feliz aniversário! Suprema! 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 Jonaíra do Cãoor! Parabéns! Sufrema! 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 A gente só era preparando a tua festa surpresa, sua besta. Vamos, gente! Procura direito! Cuidado pra eu pisar, hein? Tu jogaste isso longe, não foi? Achei! Achou? Achei! Aqui! É mesmo? É só um pedaço de pau, gente. A festa virou mutirão pra procurar os balangandãs do Anderson. Não tá ali, não! Impossível, minha gente! Ô, gente! Eu achei! Achou? Eu cortou de verdade! É, só não vou pegar isso, não! Eu corto! Não, não botei a mão! Não botei a mão que eu vou pegar um saco de plástico pra não contaminar! E Janaína entrou correndo em casa na esperança de conseguir pendurar o passarinho de volta. O que eu fiz? Ai, o que tu vai fazer? É um camarão que sobrou! E como é que tu vai fazer isso? Ai, meu Nossa Senhora dos Decapitados! Ai, não lembrei sem açougue! Viborem! Não! 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 E as duas saíram carregando o infeliz decapitado. Espere! Me dê a chave! Venha! Pode vir, meu amor! Devagar! Peraí! 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 O que foi? Vai sujar o carro todo de sangue! Nossa Senhora Maria! Estou acreditando nisso! Vá, Valquíria! Pega uma toalha lá! Que toalha? Aquela! Do pintinho! A do pintinho! A do pintinho! Foi uma infelicidade esta palavra pintinho! Nossa Senhora Maria, meu amor! Me desculpe! Foi sem querer! É aquela aqui! Só piorou o desespero na hora. Venha, meu amor! Pode vir! Vem, vem! Vem! Achei! O pintinho! Ai, Janaína! Eu quero me matar de vez! Esquecemos do pintinho! Não nos esquecemos, não! Está aqui atrás, deitadinho na toalha! Não, besta! Despertado! Vira! Vem me desculpe, meu amor! Eu já volto! Eu volto já! Ai, meu Deus! Tanto trabalho para esquecer logo! Mais importante! Ai! Pegue logo! Pegue logo! Devagar! Devagar, Valquíria! Me ajuda que eu vou pegar um pouco! Ai, que esse negócio está pegando aqui! Tira a mão! Tira a mão! Quem bota a mão sou eu! Eu achei que eu vou querer lá esse cotoquinho! É! Pegue logo! Pegue logo! Vixe Maria! Minha Nossa Senhora! Coisa estranha! Sei não! Está com uma cor tão feia! Acho melhor botar gelo! Pegue lá! É melhor botar um pouco de gelo na parte que sobrou! Hã? É! Come! Fim Maria! Vamos! Segure aqui! Segure, filho, meu amor! A gente vai direto para o hospital! Vai dar tudo certo! Quando alguém diz que vai dar tudo certo, é porque a situação tem tudo para piorar! Ai, Janaína! Você vai ver a gente chegando aqui! Anderson começou a chorar de desespero, de tanta dor! Como se diz em Pernambuco, estava ficando despirocado! Eu estou achando melhor a gente botar um pouquinho de gelo para esfriar isso aqui, Valtinha! Mas aí você acabou com o gelo! Pegue, pegue! Me ajuda aqui! Aqui! Vixe Maria que está derretendo tudo! Ah, meu Deus do céu! A gente tem que ir embora! Tem que ser! Tem que ser agora! Olha aí, coitado desse homem! Tchau!